Edson, você falou aqui rapidamente sobre a tua experiência na superação de um câncer e tal. O Jovem Pan tem uma parceria muito interessante com o Instituto Vencer o Câncer, aqui com o doutor Fernando Maluf, que dá depoimentos constantes, tem boletins aqui na rádio. Acho interessante você falar um pouco mais da tua experiência para o ouvinte. Como é que aconteceu? Foi um diagnóstico rápido? Você falou que deu tudo certo, está tudo superado? Tudo superado. Na verdade, quando eu terminei esse filme, O Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos, eu fiz uma viagem com a Karen para o sul da Argentina e descobri que eu estava com gânglio. E aí eu fui atrás, atrás, atrás. A garganta, próxima garganta. Na lateral, os dois um pouco inchados. Eu estava gripado, fui ao otorrinolaringologista, ele falou, olha, você está com gripe, toma esse remédio. Eu falei, mas e essa? Não, põe um calor aí que vai melhorar. E aí pus o calor, não melhorei. Tomei o remédio, melhorei da gripe. Enfim, aí eu fui descobrir, era um linfoma. Investigar, era um linfoma. E descobri uma medicina, obviamente, incrível, que existe no Brasil. Infelizmente, não é de acesso simples e para todos, infelizmente. E eu fui através do Hospital Sírio-Libanês, através da médica que atendeu, o Gianni Kini. Então já tinha um histórico, já existia para mim um tratamento específico, um protocolo, como eles falam. E com 90% de chance fiz, enfim. É uma questão. Eu acho que o pior momento é quando você recebe a notícia e você se depara com a finitude, a possibilidade da morte. E você se pergunta, mas por que eu, já? Ah, deixa eu arrumar a sala antes de sair, dar uma ajeitada aqui nas coisas e depois tudo bem, porque é o caminho de todos nós. Mas eu encarei com coragem, porque não tem outro jeito. Com bom humor, porque eu acho que é a melhor maneira. E está tudo certo agora, graças a Deus, superado. O apoio da família foi fundamental também. Total, todos, todos. Muito carinho. E não só, até do próprio público, das pessoas que acompanham o meu trabalho. Foi geral, todo mundo. Esse episódio foi tão marcante para quem te segue e tal, quanto a da sua separação. Você me desculpe com todo o respeito da sua atual esposa, mas pegou o público. Caramba, eles vão se separar, porque era um casal também como... Tinha a imagem da família ideal, né? É, Lissette Brunner, Paulo Goulart, eram aqueles casais que a gente achava que ia ver para sempre e tal. O que te pegou, com todo o respeito da sua atual história, mas o que te pegou mais de surpresa? O anúncio da doença ou a separação? Não, para mim a separação não foi surpresa, foi uma decisão... Mútua. De acordo, claro, foi madura. Não, não dá para comparar, né? Você está dizendo do ponto de vista da notícia em si, né? O público se surpreendeu com relação... Mas para você, o que foi mais duro? Não, duro é... Acho que nada é fácil na vida. Acho que uma doença, sim, é que é mais delicado, né? Você encarar... Não tem curso para isso. Não tem curso. E a relação humana, um casamento e tal, faz parte. Tem filhos envolvidos. A gente é maduro, a gente se dá muito bem. Enfim, cuidamos dessas crianças. O que eu pensei, a primeira coisa que eu pensei quando eu recebi a notícia do câncer, por exemplo, é... E os meus filhos? Não é porque você tem uma responsabilidade em cuidar, né? E não é porque eles eram mais novos, não. Eles vão ter 40 anos e eu vou estar... Eu tenho... E agora os meus filhos? Eles vão ter 50 e será a mesma coisa, né? É bem por aí. E aí